latas você joga fora não jogue decoração de natal você já começou comece comigo vem comigo meus estados minhas capitais aqui ó você vai pegar duas latas de sardinha vai arrematar a borda ali para dar um acabamento sul sul pimpa belezura enfeite natalino faça você mesmo fácil de fazer decorar e presentear ou até mesmo vender fiz furos ali na lata e vou passar uma trava chamado bailarina tá observe bem aí se inscreva no canal você que é novo aqui se inscreva no canal você que já me segue e inscrita meu gratidão deixa seu comentário seu like que assim a plataforma entende que você tá gostando dos conteúdos tá bom vou passar o que ali a cola para pedrarias da Tecbond e vou colar pedrinhas de aquário pode ser pedras de construção observa o trem todo e vamos que vamos de que estado você tá aqui me assistindo de que cidade me digas aí minhas lindas e meus lindos são quatro ideias de decoração natalinas fica do começo ao fim beleza e aí e aí e aí e aí e em feites aí presépio artesanal fácil de fazer decorar e presentear olha só passei um fio de fadas ali no buraquinho que eu fiz no fundo da lata tá aí você vai grudar essa peça o apague acendo atrás é uma arte incrível para você fazer aí presépios artesanais aí na decoração de natal e aí você vai ganhar aquela grana extra gastando super pouco né não meninas e ó você vai comprar essas pecinhas de biscuit com sua colega artesã e vai colar ali fica aí um presépio iluminado que você seja luz por onde você passar e ficou incrível né vem daí de 35 a 50 reais gostou compartilha e vamos ligeiro ligeiro para mais uma ideia incrível de presépio decoração de natal usando vidros de esmalte de unha tá bom aqui ó eu limpei o vidro eu já ensinei vocês como que vocês limpam né tem diversos tutoriais aqui e aí vou colocar sal dentro porque o sal purifica o ambiente tá bom por onde você passar você vai ser iluminada e purificando o trem todo né mesmo minhas marias minhas fátima vida lopes um beijo supimpa pra você colei ali na bolotinha uma uma bolotinha de madeira de que estado você é capão redondo são paulo cadê vocês olha só você de piauí teresina piauí um beijo eita tu acha que eu ia esquecer de tu menina rio grande do sul um beijo e ali coloquei um aviamento tá fazendo manto faça em duas peças aí tu vai fazer o que agora deixa o laicão para ele ficar grandão não esqueça desse trem beleza e eu fiz o menino jesus usando ali vocês viram um palitinho de picolé e agora vou pegar uma cestinha que eu achei em cima de caçamba em formato de coração passo que um cordão ali para seu pendurador e depois eu vou colar uma madeirinha dentro ou pedacinhos de ali do prendedor de roupa para ser a base onde vamos colar ali esses enfeites natalino faça você mesmo decoração para sua casa decoração para seu apartamento decoração de loja também seu espaço aí de vendas também supimpa essa ideia tá enfeites de porta bem fácil de fazer e vender aí eu vou colar as peças dentro aí eu pego e desfaço alguns enfeites natalino do ano passado tirei essa palavra aqui mary christianum eu acho mary christianum sei lá como é o nome disso é feliz natal deve ser né minas e meninos e ali mais uma vez eu passo o fio de fadas em volta da peça para ser iluminado todos os três que eu fizer aqui é só não um vai ser iluminado tá eu quero luz a gente quer que o mundo já tá muito escuro as pessoas estão muito escurecida por dentro vamos iluminar esse coração desse povo todo e olha só que presente o iluminado artesanal sul 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 pimpa gostou então compartilha e vamos ligeiro ligeiro para a dica 3 vou usar o que meninas e meninos bolas de rolom e também tampas de amaciante vou envolver a tampinha ali é primeiramente eu pinto a tampinha e depois eu envolvo a tampa de amaciante com chuchinha de cabelo pode ser aí com a meia que você tiver faço um manto com uma rodela de feltro tá o retalho de tecido e colei em cima da tampinha e depois eu coloco um cordãozinho ali em cima faço menino jesus também com uma bolinha e um pedacinho de de feltro pega um pedacinho de madeira de caixote da lateral meninas não jogue fora você pode fazer diversas artes colei ali e cola uma estrelinha também ficou sul fim para esse presépio né então vamos para a dica 4 decoração de natal fácil de fazer tu já começou toda a decoração de natal comece comigo vou usar vidros e latas tá aqui nessa lata eu não vou pintar ela já vem nessa estrutura mesmo e aí são ideias de artesanato decoração para o natal tirei uma com a furacopos algumas rodelinha ali do do caixote de madeira e vou lixar e vou colar uma rodelinha bolacha de madeira uma sobre a outra tá que eu vou colar ali na tampa do pote cuidado para você não colar essa rodelinha a linha fora da estrutura que a gente precisa tá deixa um espaço observe que eu deixei um espacinho para enroscar o vidro depois eu pego o fio de fadas passo pelo furo da lata e pelo furo da tampa passo a luz no buraco do trem todo que fica uma belezura e aí vou colar as pecinhas de biscoito vai comprar aí com tua amiga artesã agiu ajuda o artesanato o artesanato da já me bananei ajude o artesanato da sua cidade do seu bairro da onde você precisar ajudar aí tá vai ser um fio de fadas ali por dentro em rosco e colo no na tampa na boca da rodela da lata me bananei mas saiu saiu agora saiu tá e aí você coloca um enfeitinho aqui do de outros enfeites colou colei uma bolacha de madeira ali em cima e coloquei alguns enfeites gente e ali fica um pré-zépio decoração de natal artesanal faça você mesmo incrível dos quatro qual você faria qual você mais gostou qual você sugere que eu mude alguma coisa fica sempre em paz e não arruma confusão deixa seu laicão para o trem ficar grandão beijo